Música Quem que gosta de horário de verão? Fala pra mim, quem gosta de horário de verão? Eu tô aqui ó, caindo pelas tabelas, por quê? Tô igual Corinthians, caindo pelas tabelas, personagem de verão, meu Deus do céu Sejam bem-vindos, ótima tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos Estamos começando mais um Pelada ao vivo aqui na nossa 2Play Ai, eu não aguentei Que papelão Raiane Guimarães, seja muito bem-vinda ao nosso Pelada Que merda chorar de verão, hein? Né, mano, fala sério Meu, você que gosta, porque você malha, porque sei lá, você sai com happy hour Eu quero que você vai se danar, eu quero dormir, entendeu? Eu tô assim, nessa vibe, meu time perdeu Meu arquirrival ganhou, vai ganhar o título, entendeu? Olha, já me roubaram uma hora do meu final de semana, eu tô fula da vida Mas muito boa tarde, porque vocês me deixam de muito bom humor Né, gatinhos? Deliciosinhos Né? Desculpa Chegamos com mais um Pelada aqui no nosso 2Play Para falar do rodada, da rodada, da rodada Tirou até o tênis, esse pé ridículo, gente Pensa no pé feio É esse desse moço aqui, entendeu? Aliás, eu perguntei pra minha mãe se ela pode fazer minha unha Ela falou que não A unha tá grande aí Ai, gente, ridículo Enfim, vamos falar de futebol? É isso, meninos e meninas Estamos começando esse belo programa Vamos falar de campeonato brasileiro reta finaleira Assim, ó Reta final, assim Estamos quase na curva da vitória Só um acidente muito grave com vítimas Pode fazer com que o Palmeiras não seja campeão brasileiro no ano 2018 Só um acidente Só uma hecatombe tira o título do Palmeiras Eu acho que não tem mais muita coisa a acrescentar São cinco rodadas, né? São cinco jogos que faltam pro final do campeonato brasileiro E acho que o Palmeiras segue aí em céu de brigadeiro Até a 38ª rodada, Raiane Guimarães Eu acho que Palmeiras, neste final de semana Com um jogaço contra o Santos Assim, não foi vida fácil pro Palmeiras jogar contra o Santos, não Mas ali colocou sua mãozinha Uma mãozinha colocou na taça Uma mãozinha colocou na taça E basta apenas pro Palmeiras um empate e uma vitória Ou só vitórias Mas enfim, a conta é essa O Palmeiras precisa de sete pontos para levar o Nacional Dois empates e uma vitória Dois empates e uma vitória Já é suficiente para o pessoal ali do Allianz Ficar contente E sair o grito de é campeão Já que o da Libertadores não veio E nem o do Mundial E a sequência do Palmeiras é muito tranquila O Palmeiras tem o Atlético Mineiro Que é o time mais forte agora na sequência E depois só pega times que estão lá embaixo Chapecoense, Vitória Então assim, tá tranquilo Gente, uma pausa aqui Paulinho, coloca o comentário dessa pessoa Que me deu a luz Depois, gente, depois A tua mãe tá aí Vocês falam por que eu sou assim Olha o comentário que ela me faz E o Paulinho tá assim que vai colocar Eu também acho que foi Você também acha? Concordo com a tua mãe A tua mãe já não vou pegar o áudio da Depois a gente tem a explicação Vamos pegar o vídeo Vamos pegar o oi aqui O oi da mãe dela Que tem aqui um fundamento Para essa genética, entendeu? Porque tem a outra genética, entendeu? Exatamente Vamos lá então Trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Já tá aqui? A mensagem tá aqui? Então põe Olha lá Olha lá A Maristela, a mãe dela Foi o capeta que inventou o horário de verão Foi mesmo? Mãe, capeta não existe Se não foi o capeta, foi os adjacentes ali Certeza É, foi o Cramunhão que fez O capiroto Foi, o capiroto que fez Essa pessoa não tinha o que? Não tinha uma louça para lavar? Não tinha um mundinho? Não tinha Uma galera que se reuniu Vamos fazer o horário de verão Para a gente ter mais dia Para a gente correr Para a gente fazer um rolê Certeza que quem inventou o horário de verão Faz crossfit Já foi De certeza Palhaçada Faz crossfit Para Quer correr Quer, né? Uma coisa louca Gente, eu quero ficar sentado no meu vaso Vendo store E fazendo, né? E fazendo store Boa tarde, Marcio André Tudo bem? Como é que você tá? Beijo, Marcio Vamos falar da rodada então O Atlético Mineiro perdeu em casa do Grêmio O Grêmio 1x0 O jogo bem no comecinho Bem Ali aos 8 minutos do primeiro tempo O time do Grêmio fez o 1x0 E o Atlético não conseguiu mais fazer mais nada Não conseguiu bater uma bola na trave Chutar pro gol Enfim Desde o dia 30 de setembro Que o Atlético Mineiro não ganha um jogo No Campeonato Brasileiro E tá ali, ó Só não perdeu a posição O sexto lugar pro Santos Porque o Santos perdeu o Palmeiras Mas assim Há algo de podre Lá no Reino do Galo Tem alguma coisa errada lá E algumas investidas lá A diretoria já está pensando Em mudar algumas peças Fundamentais pra 19 Lá na... Como que chama? O negócio lá do Galo? Tem um nome Certo? Cidade do Galo É Não sei se é Mas é isso aí Não é? É isso Fluminense No clássico do sábado Com o Vasco Perdeu de 1 a 0 Do Vasco E o Vasco Pontuou Fez 38 pontos Tá um pouquinho mais distante Da zona do rebaixamento Paraná Clube Aleluia Ele ganhou, gente Aleluia Aleluia Empatou Fez um ponto Fez o 18º ponto É o pior lanterna da história Dos campeonatos de pontos de corrida Saiu do 17 Foi pro 18 Foi pro 18 Paraná empatou em 1 a 1 Com Vitória Que também ficou preso Lá na zona do rebaixamento Quem entrou Na zona do rebaixamento Por causa de uma derrota Foi o América Mineiro Perdeu de 2 a 1 Do Cruzeiro, mano Mas era Nesses times que estão ali Era o único que eu achava Que eu não queria Que ele quer isso Porque ele fez Também achei Também achei Um bom Bom campeonato Deixa eu colocar no sapato de novo Gente, o sapato dele é retículo Pronto Sabe aqueles É, era É cadis É, uns cadizinhos Cadis Aqui é segunda-feira, velho Segunda-feira Pós-verão Bom, enfim 2 a 1 pro Cruzeiro O Cruzeiro pontuou também Fez 43 pontos Também Tá salvo do rebaixamento Agora Daqui pra baixo Muitas coisas De nós falarmos aqui Certo? Então vamos lá Palmeiras e Santos 3 a 2 Bom jogo Lá no Allianz Parque Nós tivemos um Palmeiras A fim do jogo A fim do resultado Desde o primeiro minuto Primeiro tempo Dominou o jogo Inteirinho Primeiro tempo Palmeiras e Santos Foi só do Palmeiras O Santos Se defendeu muito E atacou pouco E aí No segundo tempo A coisa mudou Mas no primeiro tempo O Dudu fez aquele gol Pode soltar aí Viu Paulinho Fica à vontade aí E aí tá aí os gols Tudo jogando demais Jogando demais Falha do Vanderlei Eu achei que foram duas falhas Do Vanderlei Nem acho Acho que ele deu Um frangadinho aí O Vanderlei Nesse jogo Contra o Palmeiras Também acho 3 a 2 O Dudu Junto com o Wagner Love É o maior artilheiro Do Palmeiras Do século XXI Por enquanto Sério? 50 gols No Palmeiras Do século XXI É o maior artilheiro Já tá na história Do Palmeiras E pode levantar a taça Daqui 5 rodadas Aí tem o gol Do Edu Dracena Ó o Edu Dracena Empurrando o marcador dele Antes do escanteio Tem uma conversa Falta viu É falta Volta um pouquinho aí Paulinho Tem uma conversa É falta esse gol aí viu Do Edu pro campo Ó o Edu Dracena Ó o Edu Ó o Edu Ó Ó Aí ó Pau Gol Falta hein Mas aí tem aquela coisa De sorte de quem Falta Paulinho Falta Paulinho Falta né Falta Falta Foi falta Falta Olha lá Ó a mãozinha Ó Opa Ó Mas enfim O Palmeiras levou E foi justíssimo Resultado Sim Foi Pro Palmeiras Pro Palmeiras E o Santos fez O que tinha que fazer Exatamente Jogou bem Duas falhas pra mim Do goleiro do Vanderlei Sim Que aceitou os gols Gol do Copete Gol do Copete Numa falha Deu uma pra trás O Edu né Com o taco da Bete Deu uma pra trás E aí o Copete falou E fez o gol Mas o senhor Sim o jogo Foi muito bom Foi um jogo de sábado Foi muito bom O que pegou mesmo Foi Pós jogo Entrevistas Pós jogo Exatamente De Felipão E Deiverson Exatamente Que pegou Aliás que eu achei Ridículo O que o Felipão fez Com um jornalista Da Rede Globo Bobagem Deixa o cara Deiverson E aquilo Se o Deiverson Não pode Dar entrevista Após o jogo Sendo ele De cabeça quente Ou não Porque ele teve Uma tretinha No fim do jogo Com o jogador De Santos Como o Mário Diz Ele não pode Jogar em time grande Não pode Porque jogador De time grande Ele acabou o jogo Ele precisa Sim atender A imprensa Que querendo ou não É uma representação Da sua torcida A gente quer saber Então se o Deiverson Pra quem não entendeu O Deiverson O repórter Eu não vou lembrar O nome do repórter Da Rede Globo Marco Aurélio Souza Foi fazer uma pergunta Pro Deiverson E o Felipão chegou Achando que o Marco Aurélio Tinha perguntado Sobre essa briga Mas pelo que eu fiquei sabendo Não era essa a pergunta Não, não Ele tava explicando Tava explicando Sobre o jogo Tudo mais E aí o Felipão chegou Tirando o Deiverson E falando para A imprensa Que estava ali Vão para o inferno Eu acho que é isso O Felipão O calquete do Felipão O que ele tem O que ele carrega Nas costas Isso também não é coisa De se falar Para qualquer profissional Que tá ali trabalhando Que adoraria Tenho certeza De estar na sua casa Com a sua família Mas não Tem que estar ali trabalhando Então Felipão Mandar uma imprensa Vai para o inferno Eu acho que não é coisa De um técnico Do seu tamanho Depois na coletiva Depois na coletiva Ele tentou se explicar Mas mesmo assim Pegou mal Pediu desculpa Pediu desculpa E tal Mas pegou mal Acho que infelizmente A gente tem essa cultura De o jogador Da entrevista Pós-jogo Ali mesmo Na beira do campo E isso acontece Desde que Nelson Rodrigues Fazia as suas grandes Nossa Você viu Você viu Já betiu o Nelson Rodrigues No jogador Entendeu? Entendeu? E aí eu achei ridículo Só queria salientar Que o jogo Belíssimo do Palmeiras Para mim Teve esse episódio Chato Do técnico Que provavelmente Vai também ser Lembrado como O melhor técnico Da competição Boa Falha do Vanderlei No terceiro gol Falha Muito falha E é difícil A gente ver uma falha Do Vanderlei Porque é um baita goleiro É um baita goleiro Dá uma falhada Grandes goleiros Falharam também Normal gente Sem goleiro O Vanderlei O Vanderlei tem creche Mas eu acho que é uma profissão Que é isso Uma vez falha Outra não falha E enfim Exatamente O Bahia ganhou de 1 a 0 Da Chape ontem Também praticamente garantido Na primeira divisão Do ano que vem E aí A gente teve No Rio de Janeiro A pelada da semana A peladona Sabe aquele jogo de pelada Que você Trabalha a semana inteira Aí Distribui camisa Você joga Sem camisa Hoje tem Geralmente segunda-feira Tem jogos de pelada Colete de amarelo Colete azul Tem Tipo a igreja tal Com a igreja tal Exatamente Aconteceu isso ontem No Rio de Janeiro Especificamente no campo Do Botafogo Especificamente No Engenhão Especificamente Botafogo e Corinthians Uma pelada Um rachão De final de semana Dois times horríveis Não Rachão de final de semana Raiane Sem criatividade Só que O Corinthians Mais sem criatividade ainda Do que o Botafogo Que estava mais desesperado Que o Corinthians Que o Corinthians Ficou desesperado agora Então o Botafogo Foi lá O Ralf fez seu gol Contra Porque foi gol contra Mas o Botafogo Naquele momento Atacava muito mais O time de São Paulo O Corinthians Gente Sem Jadson Com Jadson Já estava difícil Imagina sem Jadson Piorou E é aquilo mesmo Gente Era um peladão Assim Rachão de final de semana Rachão de final de semana Jogo horroroso Horrível Eu não sei estatísticas Porque eu não lembro Estou esperando o testão Do empresário do Pedrinho Ah eu também Porque também não jogou nada Cadê o empresário do Pedrinho Faz um testão Que seu jogador Não jogou nada Por mais que eu quero saber Que eu acho que foi pênalti No senhor Roger No segundo tempo Pênaltizaço Eu acho que foi pênalti Não deram e a empresa Passaram o pano No Corinthians Olha lá Era pelo menos empate E aí também não ficaria Nesse sufoco hoje Com a calculadora da mão Mas esse resultado Para o Botafogo Foi de extrema importância Porque deu uma distanciada Dos Z4 Mas em qualidade de bola Gente É horrível E o Léo Santos Aos 49 minutos Do segundo tempo Perdeu um gol Um gol Que o Gatito A bola bateu no Gatito Não tem milagre não Tem milagre não A bola bateu no Gatito O Léo Santos O Léo Santos Chutou a bola no Gatito Milagre Milagre do Gatito Uma defesa não A bola bateu na coxa do Gatito Mas gente Eu nem sei quantas vezes O Corinthians deve ter agredido O Botafogo Eu sei que foi muito pouco Mas assim Raiane não chutou para o gol No primeiro tempo Não foi horrível Como sempre O Corinthians não tem Criatividade O Corinthians não tem Aquele cara que arma E aí gente Não adianta É agora torcer É orar Para esse 2019 acabar Porque está difícil Faz a prece Depois de... E o Jair Ventura Já está pendurado no cargo Olha que coisa Já está pendurado E já tem Mano Menezes Rondando o Parque São Jorge Já tem gente falando Que Mano Menezes Pode vir para o São Jorge Que eu acho Muito improvável Depois dessa campanha Essa campanha maravilhosa Eu acho que ele vai tentar O título da Libertadores ainda Eu acho que ele deve ficar Eu acho que ele deve ficar Mas tem gente já sondando Luxemburgo Abel Eu não acho que Jair Ventura Consiga ficar Firmar o seu cargo em 2019 Também acho que Jair Ventura Vai cumprir o seu papel Até o final de dezembro E já era Corinthians é time de segunda Clodoaldo Léo Não Clodoaldo Não é Sabe por que Clodoaldo? Porque o Corinthians tem mais Tem Eu vou enumerar para você América Mineiro Chapecoense Paraná Vitória Vasco São piores que o Corinthians Mas assim Clodoaldo Eu vou te defender Este elenco É elenco de segunda divisão Isso O elenco é de segunda divisão Sim Concordo Sim Tem mais comentários Na nossa tela? Tem Então vamos Paulinho Paulinho você já foi melhor Você já foi melhor É porque o Paulinho Estava Douglas Você estava enferrujado Não Paulinho O que que é Paulinho Você está reclamando do que Paulinho Você está reclamando do que Paulinho Quem falou aí Rayana é top Clodoal Leal Beijo Você está reclamando do que bicho Bicho O que que é que você está reclamando Douglas estava de feras Três semanas só Pode reclamar Pelo amor de Deus Está parecendo um internacional reclamando Aliás Aliás Felipão é o que? Gente lê pra mim Rafael Pontes Felipão Mito Mário manda um salve para os DJs Alô rapaziada Alô DJs Que ele abraça DJs Hoje é dia de folga Para quem é DJ hoje é dia de folga Domingo é segunda hora Deixa eu mandar uma pergunta Rayana O que que é essa menina? O que que é essa menina? Festa no chiqueiro Ridícula Ridícula Eu falei festa no chiqueiro Verdade Hoje não é festa no chiqueiro? É isso Não é? Eles não cantam Ela é festa É festa no chiqueiro Não é? Estou apoiando aqui A torcida palmeirense Põe o jogo do Inter aí Bora pro jogo do Inter Põe o gol do Inter O Inter ganhou ontem 2x1 Atlético Paranaense Olha lá no Atlético Paranaense Vamos colocar aí Esse foi o gol do ex-jogador do Corinthians Bateu lá Pau Bola desviou O Camacho fez o primeiro gol Mas é no segundo tempo Camacho Gente Quem tem Camacho? O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Nesse jogo Tem um gol aí Paulinho Tá faltando Já já de São Paulo Já vamos falar de São Paulo e Flamengo Tá faltando o lance Que eu queria destacar do Inter Tem um lance Aí Tem um lance que eu quero destacar do Inter Que é o pênalti Porque assim Já são duas semanas Que tá cheio de mimimi O time do Inter Negócio de arbitragem Porque a arbitragem prejudica a gente Porque a gente A gente é inocente Aí Tem esse lance Ó Pega o pênalti Ó o pótica Ó Ó Aí Opa Opa Quem derrubou o pótica em Brasil Ô Gaspar Quem derrubou o pótica Alguém responde pra mim Vamos lá A gente quer pôr no DVD Do Internacional Quem foi o ser humano Que derrubou o pótica Quem que derrubou o pótica Eu nem sei falar pótica Meu Deus do céu Mas quem que derrubou Ó Tô até agora esperando alguém E aí o árbitro Aí o árbitro deu o pênalti E aí a diretoria do Inter Ninguém foi lá ontem Pra falar nada Nem E você saiu quietinho Uma vergonha Uma vergonha Inter de Porto Alegre Vocês são uma vergonha Uma vergonha 2x1 Mas então tá aí Vocês que reclamaram Ah mas Mário Mas já tiveram prejudicado Não Pau que bate no Chico Bate no Francisco Se errou Tem que ir O diretor do futebol Que gosta de aparecer Do Inter Vai lá e fala Que seu time Prejudicou o Atlético Paranaense Você diretor do Inter Tem que ir lá agora E falar assim Realmente a arbitragem Não tá boa no futebol brasileiro Prejudicou o Atlético Paranaense Hoje Você tinha que falar irmão Tinha que falar Não tinha que falar? Tinha que falar Não tinha que falar? O Roger também Ontem do Cori Saiu bravíssimo Porque foi prejudicado Não deu Mas o Inter Esse é o problema do Inter Eles falam demais 2005 falaram demais Esse ano estão falando demais Eu acho que vai ser difícil Pegar o Palmeiras Foi uma vitória importante Mas eu acho que também Não deveria ser Mas eu acho que o árbitro ali Deu aquela compensadinha Pelo que aconteceu No jogo do Santos e do Vasco Mas Não foi pênalti na minha opinião Foi mais pênalti no Roger Do que nele Também acho São Paulo São Paulo 2 Flamengo 2 O melhor jogo de ontem Foi o melhor jogo de ontem E o Flamengo Parecia que tava jogando No Maracanã Dominou toda a partida Teve esse gol 8 minutos de jogo Diego Souza fez o primeiro gol Aí depois Um minuto depois O Flamengo foi lá Teve essa falta Cobrou rápido Olha lá Cobrou rápido A bola A bola entrou na área E aí Olha lá O Uribe fez o gol de cabeça Isso é uma cabeçada Isso é literalmente A verdadeira cabeçada Aquela cabeçada que fica Aí esse menino aí da base Olha o golaço Primeiro jogo dele Olha o tapa Não Volta Paulinho Não Isso aí tem que Isso aí tem que colocar num quadro Em cima Que golaço Volta mais um pouquinho Olha o tapa Pega Ninguém pega Isso é louco Nem se o goleiro tivesse asas Nem se o César tivesse asas Flamengo Senhor da partida ontem Dominou toda Perdeu um gol Gente Foi o Vinícius O Flamengo ontem O Vitinho fez essa jogada Uma falha clamurosa Da defesa do São Paulo Clamurosa Flamengo Não pode tomar um gol desse O time do São Paulo Não pode tomar um gol desse Mas enfim O time do Flamengo Não tem nada a ver com isso Olha isso aí O São Paulo Não pode tomar um gol desse Nunca Não pode tomar um gol desse Nunca Mas enfim Flamengo Dominou toda Foi o Zidão que espalmou para a Denária Ele tentou desviar a bola com o pé Mas cadê a recomposição do São Paulo Para não tomar um gol desse Mas posso falar que esse empate do Flamengo e do São Paulo Mostra muito bem como foram essas equipes na competição Equipes sem reação Que nos momentos mais difíceis da competição Eles não conseguiram reagir Então assim Esse empate Querendo ou não Foi justo E algo acontece De novo Nos bastidores Do elenco do São Paulo Que ninguém se sabe Porque o Neném Antes mesmo da partida chegar Que nem estava escalado Para a partida Pegou essas coisinhas E ó Vazou Passou pela zona mista Não quis nem falar com o repórter Que coisa hein Neném Um jogador muito importante Para esse Né Esse fôlego Que o São Paulo teve Principalmente no retorno Né Depois da 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 Copa O Clodaldo falou Meu Palmeiras vai ser campeão Será que o São Paulo vai para a Libertadores? Vai Com certeza Acho que a última vaga vai ficar entre Santos e Atlético Mineiro Também acho Mas o São Paulo está na Libertadores Eu acho que o 5 O G5 ali já está para garantido Dificilmente vai sair O que mais? Tem mais aí Paulinho? Então assim O Flamengo Um bom time Bateu no São Paulo ontem Teve as chances mais reais de gol Foram do Flamengo Esse Elinho achou um gol Um pombo sem asa Mas foi uma das únicas Uma das únicas ações de ataque do São Paulo ontem Foi essa do Elinho Mas e o gol do Vitinho? O gol do O segundo gol Não, aquele que não era para ser perdido Ah, o Vitinho Mandou a bola Mandou a bola lá no Parque Ibirapuera Mandou a bola lá na linha amarela Lá do metrô Que você chega lá no Morubi agora Que agora inauguraram o metrô Agora você vai de metrô Para ver o jogo do São Paulo no Morubi Pois é A bola foi parar lá no metrô Foi A primeira bola que caiu no metrô Foi a do Vitinho ontem Meu Deus Vitinho que erra aquele gol Lamentável Lamentável A bola caiu lá na Giovanni Gronk Lá acertou algum ancapulho de carro Meu Deus do céu Coisa horrorosa Mas enfim Mas o Vitinho se redimiu no segundo gol Fez um gol Fez uma jogadaça lá na ponta direita Ponta esquerda E deu o passe lá para fazer o segundo gol de empate Lá do Flamengo Mas o Flamengo e o São Paulo Na minha opinião Para a conquista do título Morreram abraçados ontem Morreram os dois juntinhos Ontem foi o fim O fim da busca pelo título do Brasileirão ontem Ainda há uma expectativa do Inter Correr atrás do Palmeiras Mas qualquer empate ou tropeço do Inter Também dá o título para o Palmeiras E eu acho que a vida Eu vou checar aqui agora Mas eu acho que a vida do Palmeiras É mais fácil do que a do Internacional Sim, sim Porque o Internacional pega Por mais que o Internacional pega o Ceará Na próxima rodada E o Palmeiras vai pegar o É o Palmeiras tem uma coisinha chata O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Depois só pega o time lá de baixo Preciso de falar Eu acho que classifica tranquilamente Certo, senhoras e senhores Hoje ainda para encerrar a roda 32 Tem esporte lá no Recife Contra o Ceará do Lisca Doido Hoje Ceará Também acho que dá o Ceará O Ceará foge da zona do rebaixamento E joga o Corinthians para dessa Na segunda roda Então vamos dar esporte Eu acho que dá o Ceará Mesmo assim Bom, quem já está garantido Na Série A 2019 É o Fortaleza do senhor Rogério Sene Que ganhou E já está garantido Na Série A De 2019 Caso hoje O Ceará ganhe do esporte Poderemos ter aí Uma grande possibilidade De termos Ceará e Fortaleza Um clássico Um clássico nordestino No Campeonato Brasileiro Do ano que vem Há uma grande Grande chance De a gente ter Fortaleza e Ceará No ano que vem No Campeonato Brasileiro Parabéns ao Fortaleza No ano do centenário Conseguiu ir para a primeira divisão Parabéns Rogério Sene Que deu um passinho para trás Colocou as sandálias da humildade E foi treinar um time Que realmente é para o nível dele Que está começando a ser técnico de futebol Sem querer comer filé mignon Já começando a carreira Tem que comer um franguinho Com osso Com a coisa toda Tem que comer um ovo frito primeiro Fez um bom trabalho Sentiu Porque Por mais que a gente fique aqui No Sudeste Gente O futebol Do Norte Do Nordeste É muito forte É tipo O fanatismo É igual Corinthians e Palmeiras Atlético Mineiro e Cruzeiro Você entendeu Por exemplo Eu não esqueço Paissanduí Remo A gente não tem a dimensão Do que é um paissanduí e o Remo Entendeu Então assim Isso mesmo O Rogério Senna Sentiu a pressão Do que é você treinar o Fortaleza Conseguiu acesso Num ano super importante Que é o ano centenário do time Vai vir E olha Vai vir quem Tipo Para a Série A Vai vir querendo mostrar trabalho E eu Estou louca para ver o Rogério Senna Eu sou uma pessoa que não Sempre Como torcedora E também crítica Eu nunca fui muito A fã muito do Rogério Senna Nem das suas declarações Mas ele merece sim Fazer um bom trabalho Na Série A E eu acho que o Fortaleza Deve brigar o ano que vem Para não cair Eu acho que esse vai ser a briga Essa vai ser a briga do Fortaleza Se manter na Série A Se manter na Série A Boa Sim, nós temos a ACD E o Teleton Que acontece nos dias 9 e 10 Vai ser uma grande festa É uma campanha maravilhosa Toda a renda é revetida Para a ACD E esse ano a meta 30 milhões de reais Para você doar É muito fácil Está começando a colocar aí na tela Para você Para você doar 5 reais 0500-12345-05 Você vai lá e doar 5 reais Se você quiser doar mais Quiser doar 20 reais 0500-12345-20 Agora Se você quer doar 40 reais 0500-12345-40 Se você também quer participar E doar acima de 40 reais Você pode ligar 0800-770-1231 Para você doar mais de 40 reais Agora Quer doar também por SMS Envia a letra T Para 28127 E você pode doar aí Valores a mais do que 10 reais Certo? Por SMS E tem também Você pode entrar lá no Teleton.org.br Para saber o que está acontecendo Você pode seguir o Teleton Também nas redes sociais É no Facebook É também no Instagram Vai lá É Teleton Oficial É Teleton Underline Oficial Pode seguir lá E tem todas as ações E todas as imagens Todas as fotos Todos os artistas De todas as emissoras de televisão Vão estar abraçados E coligados Com o SBT Com a 2Play Com todo o sistema brasileiro De televisão Nos dias 9 e 10 Certo? E fora que doar faz bem Faz muito bem Faça a sua doação Vamos juntos Para por mais essa causa Vamos rumo aos 30 milhões Para ajudar essas crianças E todas as pessoas Que participam E precisam Da AACD Que é essa instituição Que merece Todo o nosso respeito Lembrando que a nossa região Aqui de Aracatuba Tem uma sede Que fica em São José do Rio Preto Que também é ajudada Por essa campanha Que é o Teleton Boa E ó A Comembol Negou o recurso do Grêmio E o River Plate Está na final Da Libertadores O técnico do River O Marcelo Gagliardo Do River Pegou um gancho De três jogos De suspensão Por ter furado A punição Mais 50 mil dólares De multa Além disso A gente tem outras notícias Aqui no final de semana O Ronaldinho Gaúcho Teve seu passaporte Retido pela justiça Pois ele e o irmão dele Estão sendo Foram punidos Por crime ambiental Eles construíram Um trepiche Que é tipo uma rampa Em uma área de preservação Lá no Guaíba Lá no Rio Grande do Sul E aí Eles foram punidos Eles tem que pagar Uma multa de 8 milhões De reais Para ter o passaporte De volta Certo? Bom Quarta-feira Temos as semifinais Da Sul-Americana Na quarta-feira Tem Atlético Paranaense E Fluminense Fluminense Boa E na quinta Tem o Independiente Santa Fé Contra o Rúnior Barranquilha Rúnior Barranquilha Boa É isso senhoras e senhores Agradecer vocês Por mais um dia Juntos aqui Na nossa To Play No nosso pelado Vai doando Para ceder Para o Teleton Final de semana Tem a ACD Tem showzaço 9, 10 Programação inteira Só Teleton É isso Beijo nas crianças Até quinta 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 Nós estamos de volta Tchau